Na grande decisão, nova edição do Circuito Brasileiro de Futebol e subiu a bola, subiu a emoção. Primeiro ataque do Iceman, testou na rede, né? Testou na rede, ele é conhecido aí como o Homem de Gelo, nosso querido Iceman não concorda com a marcação da arbitragem do nosso querido Henrique. Vamos ver de novo no replay, naquele zoom que só tem aqui. É, Iceman tocou, viu? E a bola volta a volta de novo lá em cima do Homem de Gelo. Vai na rede, balança o Chocalho, boa defesa do Trimbala Pablo. Vai na rede, tenta o lobby, certeiro e fartão. É, rapaz, ele que é conhecido como o Trimbala, mostra todo o seu talento em traçar rotas Brasil afora. Olha lá, ó, chegou na estação, né? Em ponto. Mais uma oportunidade do Iceman, testa firme, pancada para o lado de lá, aquela estaca de gelo que não vai voltar. Um, dois, é o placar do jogo. Melhor de três, você sabe, né? Primeiro sete na tela. Por enquanto, é o início. Quem será que vai para a grande decisão? Será que quem de Felipe vão em busca de se manter? O campeonato de se manter aí à frente do Circuito Brasileiro de Futebol. Eles ganharam a edição passada lá em Cuiabá. Estão aqui de novo brigando para chegar a mais uma final. Tudo igual, dois a dois. Espirou a chapa ali do Pablo. A bola não volta. Igualdade no marcador. Saque lá em cima do Biel. Pablo, agora sim, colou com a chapa em dia. Biel balança o chocalho, não cai na dele ali o Índio. Vem de novo o Índio, balança também a seringueira. Mas segue voando a borracha. Tubarão vai para fora. Tentou chegar ali no chá que é ataque. O Pablo não acerta o alvo. Passa à frente Índio e Felipe. Mais um grande jogo. Último ponto antes de virar. Vamos dar um abraço. Anderson Moreno, o Esperi, pai da Aica. É o maior jogador da várzea da Zona da Mata de futebol, né? Um craque e entende futebol ali também. Boa, Maurição. Toda a galera ligada com a gente. Aquele beijo, aquele abraço. Vai deixando o like. Se inscreva também aqui na Casa da TV. E siga a Casa da TV lá no Insta, viu, cara? Muito conteúdo, muita qualidade. Aquela resenha maravilhosa que agrada a todos. Espalhado por esse mundão de meu Deus, né? Por aqui, 3x3, primeira virada de quadra. Tudo igual no equilíbrio total. Nessa briga que vale a segunda vaga para a grande decisão. Vem aí o Índio, na levantada. Aí Simen, vai lá em cima. Balança a geleira, Nevo. Chamou bem demais ali na diagonal. 4x3, Índio e Felipe na frente. Levi Santos está aqui junto comigo. Perguntou se o Índio está amarrado. Que isso, cara? Anderson Alves também está ligado com a gente. Que vai para o serviço lá é o Índio. Respira fundo, escolhe seu alvo. Traça a rota na pedrada lá em cima do Pablo. Vem ele no Shark, no talento. Pingo langão de Shark Attack. Para voltar na igualdade no marcador. Para voltar o placar 4x4. Veja lá, ó. Nem só de pancada vive o homem, viu? Foi no talento também. Ih, saque no Iceman. Índio. Felipe vai lá em cima. Ai, 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 ai. Gelado! Congelante. Vagabundo esse Iceman não perdoa. Veja lá. Pediram o soco. Aí falou, está sem gelo. Ele falou, toma. Toma, que é de graça. Pingou para trás. Minha moral, viu? 5x4. Pablo. Aí não, Pablo. Testa de Rolimã no futebol. Ele não funciona, meu parceiro. Bateu, explodiu. Foi para o lado contrário. Bateu, explodiu. E essa bola foi para trás. Abre dois de vantagem. Índio e Felipe nessa primeira semifinal. Aliás, nesse primeiro sete, né? Segunda semifinal. E aí o Iceman. Solta o cubo de gelo lá para cima do Pablo. O índio defende. Vem ele na bola. Balança. Venenosa. A bola não cai. É a vez do Biel. Tenta esticar no fundo o quadradinho. Fesaça do Iceman. Vem no centro da rede. Liga o pingo de meio. Não cai. Bola é a vez do Biel no tubarão voador. Segue o contra-golpe. Puxa o arco. Solta a flecha. Índio! Puxa o arco. Solta a flecha. No alvo! Para chegar ao sétimo ponto. Sete a quatro. Veja de novo no replay. Ainda tentou subir no bloqueio. Ali o Biel nada pôde fazer, né? Nada pôde fazer. Você que está chegando agora. Iltinho e Franklin foi derrotado pelo Renan Bili e pelo Neguinho. Dois a zero. Aqui é a segunda semifinal. Vem o Biel. Vem o Biel! Luiz respeita Januário, viu? O recado que ele deu ali para o Índio. 5'7 o Cearense, meu parceiro, meu parceiro Biel. Veja lá, ó. Sobeu e tchau. Ligou a goteira e foi para a galera. Galera, pode seguir aí, ó. Está o link no chat para você. É o caminho mais rápido para você seguir. A Cazé TV no Instagram. Se não segue ainda, está vivendo errado, viu, meu parceiro? Pedrada lá em cima do Iceman. Aí o Índio levanta. Vem Iceman. Está firme! Estaca de gelo que não volta. Pimba! Pancada para o lado de lá. 3 e a vantagem. 8'5 é o marcador. Como é bom ter a sua companhia. Como é bom ter você aqui comigo. A galera vai chegando, pega o link e chama a rapaziada para acompanhar junto com a gente essa reta final de circuito brasileiro de futebol, hein? Olha lá o Fran. Olha aí que bola foi essa, viu, Trembala? Que bola foi essa, cara? Foi lá em cima o Pablo, não quis saber de brincadeira. Chamou o Shark e ataque na diagonal. Veja aí, por trás você consegue acompanhar o movimento tanto defensivo quanto ofensivo. E aprender também um pouco mais, né, nessa leitura de ataque. Aplicado aí pelo nosso querido Pablo. Encurtando a diferença. 6'8. Casa cheia. Caldeirão borbulhando. Caldeirão fervendo. O Shark lá em cima do Iceman. Índio levanta. Vem o Homem de Gelo. Balança, tenta atirar. Não cai na dele. Olha o Shark. Biel de novo. Seria Astor o gatilho mais rápido do Nordeste, meu parceiro. Que pancada pra baixo. Veja de novo. De segundinha, né? Pra pegar bagunçada ali a defesa adversária. Olha a bola quebrada. Não vai voltar. Tudo igual. Esse é o nosso futebol. Goleiro. Mais um jogaço na tela pra você. Bruno Gabriel. Vitão, seu covarde. Beijinho aqui, seu fã número 1. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? O que é isso? Tamo junto e misturado. Viu, Brunão? Aquele alô lá pro CT Mundo. CT. Performance. Tamo junto, viu, meu camarada? Obrigado pela sua audiência. Olha que a pronta. Caiu a temperatura aqui, viu, meu rapaziada? O Homem de Gelo é um vagabundo, viu, cara? Que lance aí do Iceman. É sempre bom ter você aqui comigo. É assim, a Gazeta TV, lugar de gigante. É, rapaziada. A gente falou de Olimpíada, né? Na expectativa de um dia o nosso esporte chamado futebol, hein? Também ser olímpico, né, rapaz? Eu não sei vocês, mas eu tô contando esses 75 dias numa ansiedade, porque pense num cara que adora Olimpíada, viu? Aí o Pingo de Shark foi lá embaixo, defesaça do Felipe. Tá um pouco longe da rede, mas o suficiente pra conta-grupiar ali no fundo do quadro. Acho bem demais o espaço vazio, né? Percebeu que tava marcando em linha a dupla adversária, quer ver, ó? Olha lá, alinhou a marcação, abriu ele, malandro, serelepe, pim, pum! Jogou a bola no fundo de quadra pra chegar ao décimo ponto e voltar na T2 de vantagem. Jogo esse que já teve empatado, jogo esse que Felipe e Índio também já tiveram uma vantagem mais confortável no jogo. Aí vem o tijolo voando lá pra cima do trimbala na coxa, ele domina, vai lá pra cima, pancada no fundo do quadro. Deu uma quebrada na bola ali, o Índio vai passar de graça, nem passou de graça, viu? Nem passou de graça. Tava longe da rede, ele tentou ligar ali a goteira envenenada, nada feito. Ponto de Biel e Pablo. Que imagem sensacional. Vem voando aqui pra dentro da quadra, você ligado aqui na Cazé TV. Mãe, tô na Cazé, feliz dia das mães, viu? Beijão no seu coração, minha rainha. Aí o Iceman, pinguinho gelado, mas chega, chegando ali a marcação do Biel. Vai tentar o lobby. A bola não cai, Índio. Iceman pediu essa bola na frente, ele balança o chocalho, espirro de novo ali o Pablo. Décimo primeiro ponto de Índio e Felipe, você que chegou agora, mamãe que tá ligada aqui com a gente. Um beijo no seu coração, viu? Feliz dia das mães. É o beijo do covarde de toda a nossa equipe aqui da Cazé TV. Vai trocando uma ideia aí o Índio e também o Felipe. Pra tentar realinhar ali e ajustar a defensiva, porque essa bola vai lá pro lado de Pablo. Deu de ombro. Biel, peitada na lua, Pablo. Tubarão, voador na diagonal. Isso explodiu e foi parar no camarote, viu? Pacaquinho de bola pra tudo quanto é que é lado. Décimo ponto. Veja de novo, essa câmera vai mostrar onde foi parar a bola. Pimba! Longe demais, viu? Deu uma cabeçada aqui agora também que me doeu, viu? 10-11. Galera, aqui vai chegando. A Beatriz também aqui ligada comigo. Seja bem-vinda. Se for uma mãe feliz, já é das mães, viu, Beatriz? Aí o Índio. Faz a levantada. Vai lá em cima, lá em cima. E fluta! E acerta o meio fundo. É barril dobrado, né? O Maurício, quando anunciou essa dupla, falou que é barril dobrado. São os atuais campeões. Não é parada fácil pro Biel e pro Pablo, que vem fazendo também um campeonato de excelentíssimo nível. 12-10. A Valdir meteu uma pedrada agora bonita aqui no som, viu? O Iceman concentra pra colocar a bola pra voar aqui na Orla. É a nossa arena que recebe a nona edição do Circuito Brasileiro. Vem Tubarão, voador, defesaça na Trivena. Essa bola vai voltar de graça. Biel ajeita o corpo, mapeou, fatiou, passou e espigou a chapa do Índio. Ele tava ali com o movimento pré-pronto, né? Pra fazer a defesa, mas... Essa beliscada na fita, rapaz, ela tira muito tempo de bola. Se o cara não tiver ali na atividade dobrada, realmente vai ter uma dificuldade muito grande. A arbitragem tenta acelerar ali o saque do Biel e do Pablo. Jogo parelho, jogo pegado. 11 quem saca, 12 quem recebe. É só o primeiro set dessa segunda semifinal. Fly também comigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Não sei se é amigo ou se é amiga. Fly! De qualquer forma, fico muito agradecido pelas palavras e pelo carinho de todos vocês que acompanham aqui o nosso futebol e diante do gigante chamado Cazetevê. Boa levantada. Vai lá o Iceman. Tubarão gelado. Não cai na dele ali o Pablo. Ele vem o trem. Bala, pancada pra baixo. Tem toque na rede. Queimou a largada ali na hora da saída do trem da estação, viu? Puxaram o freio de emergência. Veja lá, ele foi com uma vontade incrível. Na hora que a perna dele vai pra baixo, acaba tocando na rede. E a marcação é de ponto pra Índio e Felipe que tem 13. Biel e Pablo tem 11. Júlia Oliveira também aqui comigo. É a vez do Índio. É a tribo gelada da Bahia Índio e Felipe. Contra a dupla pesada que Biel e Pablo. E veio o Pablo. Balança o pescoço. Ativa a covardia. Aí, Pablo. Ligou a goteira ácida sem chances nenhuma, né? Ah, estivemos juntos em Alagoas. Tamo junto, viu, meu amigo? Você é fera braba. Se for quem eu tô pensando, ainda não consigo identificar não, viu? Porque a minha memória é de peixe. Nossa Senhora da bicicletinha, viu? Dá em equilíbrio pra aturar o Homem de Gelo. Que tubarão foi isso, cara? Veja aí, ó. Então, é 13 e 14. 13 e 14 é o placar do jogo. Rodrigo Félix. Tamo junto. Você vai vendo no detalhe aí o Biel trocando ideia. Falou, ataca no... Traz frente, soco alto. Só que não, né? Nossa Senhora do Céu. Coloca o capacete aqui, lá vem pedrada, viu? Parceiro. Caraca, eu tô rindo porque... Rapaz, isso não se faz, viu? Veja de novo, ó, cara. Nossa Senhora, mas que moca que ele tomou, né? No Rio de Janeiro é moca. Na tua cidade é o quê? Cascudo? E o pedido de tempo foi do Índio e Felipe. Tá aí na tela dividida pra você. Olha, vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu, viu? É, meu parceiro. Faltam 75 dias pra começar as Olimpíadas de Paris 2024. Os maiores atletas do mundo competem pelo lugar mais alto ao pódio. E você sabe, né? A casa dos esportes olímpicos é a Casé TV. Parceiro, você não gosta de Olimpíadas? Você é louco da cabeça, viu? É, cara. É muito bom, viu? E na Casé TV é melhor ainda. Cobertura completa. Você vai acompanhar aqui dos Jogos Olímpicos Paris 2024. É a Casé TV. Gigante! Levando as emoções das Olimpíadas pra você aí de casa. E detalhe, viu? 0,800, parceiro. De graça. Essa é uma mega transmissão, uma belíssima cobertura, né? Com timaço. E um conteúdo invejável, viu? Aqui a arbitragem já anuncia o fim do pedido de tempo. Solicitado pela dupla Índio e Felipe. 15, Índio e Felipe. 13, Bial e Pablo. Você vê a dupla da Bahia aí trocando aquela ideia e ajeitando a bola com muito carinho ali o nosso querido Índio. Ah, eles fizeram a cobertura em foto. Lembro? Claro que eu lembro. Gravamos aquele vídeo maravilhoso. Era brabíssima, né, meu parceiro? Tamo junto, viu? Aqui a bola volta a voar lá pra cima do Pablo. Feitada na lua, vem o Pablo. Chama no tubarão, voador foi embora. Essa bola vai direto pra fora. Décimo sexto ponto, Índio e Felipe. Perto de abrir 1 a 0. Três pontos separam. A dupla baiana. Do cearense Biel e do carioca. Pablo. Opa, meu querido Wilson Targina, meu parceiro. O PQD também tá aqui com a gente na casete. Beijo no seu coração, viu? Ele que é papai do Anderson Águia, nosso querido titio. E presidente da Liga Brasileira de Futebol, hein? Comandando o nosso esporte à frente da Liga com muita excelência. O nosso querido Anderson Águia. Aqui. Chama de novo no tubarão, voador. Aí o Pablo, veja de novo, ó. Aí agora quem deu, ó. Não vou dizer nem que foi testa de Rulimano. É que a pedrada foi tão violenta na vidraça que o índio ainda tentou subir ali pra fazer. A defesa nada aconteceu. 14 a 16. Respira fundo. Olha o Biel, saco sem peso lá na chapa do índio. Ih, rapaz. Chamou a Zarabatana envenenada. No alvo. Eu senti que vinha problema, viu? Eu senti que vinha problema. Veja de novo. O Dendê no sangue desse moleque ferveu. Ele chama Zarabatana envenenada. E carimba. A logomarca da bola no peito ali do Biel. Tatuou de graça, viu, querido? É o índio o nome dele. Sete points. Sete points índio e Felipe. A um ponto de abrir um a zero. Biel liga a goteira. Índio. Joga essa bola pra cima. Esse man passa de graça. Vem na levantada ali o Pablo. Biel vai lá em cima. Testa firme. Devolve a tatuagem só aqui na coxa do índio. Colô. Toma lá da cá, viu, parceiro? Aqui não tem conversa, não tem choro, nem vela. É pancada pra baixo. Veja de novo. Tava trocada a marcação ali do índio e do Felipe. O Biel, um malandro que chamou na marreta do Thor. Sem essa de porradeiro de leve, viu? Obrigado, meu amigo. Que manevoza do futebol e nada, rapaz. Estamos aqui só contando essa história pra galera de casa. Mas obrigado pelo carinho, viu? Tentou no rabo, desculpia. É o fim do jogo! Abre um a zero na contagem Índio e Felipe. Largam na frente nessa segunda semifinal. Você que tá chegando agora, já temos a dupla primeira, essa finalista, Renan, Billy e Neguinho. Pegará o vencedor desse duelo que tá aí na tela pra você. O primeiro set foi embora! Vitão? Maurício Carvalho. Olha só, eu vim aqui rapidinho no intervalo enquanto os meninos descansam, respiram pro segundo set. Vim aqui no camarote, encontrei aqui, ó. Alô, Casimiro. Tem um cara vascaíno, Felipe Baço, que tá aqui. Cara, recentemente você anunciou a sua aposentadoria dos gramados. Mas eu queria entender o que você tá fazendo aqui, se você tá curtindo. E deixar você mandar um recado pro Casimiro também, né? Sou mais um apaixonado pelo futebol, né? E mais um apaixonado pelo Vasco também, né, Casimiro? Nós, né? A gente sabe que a gente sobe pelo Vasco. Mas anunciei sim. Foi uma jornada muito boa. Fui muito feliz jogando futebol. E agora outros projetos, outras coisas. E a minha paixão, né, logicamente, o futebol. E fiquei sabendo também que você jogou isso, né? Paixão porque muita gente gosta, mas só assiste. Você gosta de praticar. E agora vai treinar ou é peladinho, vai brincar? Como é que é a situação na cabeça aí? Eu não entro nada pra perder. Eu já perdi aqui no final de semana. Sexta-feira eu perdi ali um jogo que não era pra perder. E aí eu vou treinar, cara. Vou treinar, vou me dedicar muito. Pra que quando tenha competições, eu consiga pelo menos chegar no pódio. Se eu vou ser campeão ou não, já é outros 500. Mas chegar no pódio... Alô, Diego Souza. Tô correndo atrás de você, meu amigo. Mas é assim, você tá correndo atrás pra bater de frente com ele ou pra fazer dupla com ele? Não, não. Pra bater de frente com ele, com o Adão, com o Maico. Eu vou treinar pra pegar vocês, hein? São dois vascaínos, três, na verdade, que eu lembrei aqui agora rápido, que jogam o futebol e que você pode escolher. Um Alec gol. O outro... Esqueci. Vamos lá, tem o Mito Dedé. Tem o Dedé. É o Zagueiro. O Dedé já mandou mensagem onde quer. E o Príncipe de Mona. O Príncipe de Mona. O Alec gol, né? Não, o Dedé. O Dedé é meu irmão, cara. O Dedé é meu irmãozão. E a gente vai dar espetáculo. Porque se a gente perder, pelo menos no espetáculo, a gente vai dar risada pro pessoal. A gente é... A gente é da resenha, da resenha. Tudo certo, então, Felipe. Obrigado pela presença, cara. Pessoas, como você, engrandece o nosso esporte. Você que participou, trazendo mídia, trazendo visibilidade pro futebolho. Obrigado pela moral. A gente se fala dentro da quadra ainda, hein? Promessa, então. Tamo junto. Parabéns a vocês pelo evento. Mais uma vez o CBFUT dando exemplo pra gente aqui de... Porque o futebolho, ele precisa crescer. Ele precisa ser um esporte olímpico. E é isso que eu converso com os meninos que estão jogando. Pra que seja um esporte olímpico, a gente precisa divulgar mais e botar mais na mídia. E um abraço pra todos que estão participando aqui. O pessoal da Orla, eu já jogo aqui bastante. O Gori também, um cara que é sensacional. Um abraço pra todo mundo. Cazé, um abraço. Vamos torcer daqui a pouquinho, hein? Vamos sofrer. Seis e meia. Nosso Bascão. Valeu. Valeu, garoto. Pode abraçar. Vitão, é contigo aí, cara. Valeu, Maurício Carvalho. É, rapaz. Maurição abriu aí a porta da colina, né? Começando pelo grande Cazé. Felipe Bastos e todos os outros jogadores que brilharam com a camisa do gigante Vasco da Gama. Maré não tá muito boa, não. Mas o Bascão sabe navegar em mar. Turbulentos também. Já já a Maré acalma, viu? Você é torcedor do Vasco da Gama ligado com a gente? Calma que já já a Maré fica naquele naipão que o torcedor do Vasco merece. Olha, falando em torcedor, falando em desafio, falando em um monte de coisa aqui, eu quero chamar você pro seguinte, ó. Terça-feira é dia de X, um na tela da Cazé TV. E eu sei que você conhece essa modalidade, que é febre no Brasil, cara. Mas você tá ligado nos confrontos da etapa de Recife, que rolam nessa terça-feira? Eu vou contar pra vocês. Vamos ter a disputa dos cinturões, tanto masculino quanto feminino. No feminino, o duelo será com Marina versus Toninha. E no masculino, Perô, Paraíba contra Etinho. Esse Etinho tá sinistro, viu? Além disso, tem o grande desafio também, com Carlinhos Bala enfrentando Marcelinho, Paraíba, em um X1 que vai entrar pra história. E você sabe que a Cazé TV é a casa do X1 Brasil. Então fique ligado aqui na Cazé. X1 Brasil e Cazé TV é sucesso, cara. Taremos início ao segundo set. E quem sabe, talvez decisivo, né? Por quê? Se der o Felipe e o Indy, 2x0, melhor de 3. Game over pra Pablo. E Biel. Tava tentando pegar aqui a resenha do juiz com o Biel. Mas a princípio deve ter sido algum lance no set anterior. É o Guedes Jr. falando que o Iceman é brabo demais, né? Mas eu não consegui identificar. Agora sim. É o som do apito. Você vem comigo sentir a emoção do segundo set. No primeiro ataque ali, o Pablo. Não cai o ataque dele. Então o Iceman vai pro contra-golpe. Acerta a marretada, mas bate no escudo. Então o Pablo chama o pingo de charque. A bola não cai. Índio serviu de bandeja. Iceman não perdoa. Outra tijolada gelada pro lado de lá da quadra abrindo um a zero. Índio e Felipe. Olha a altura que vai o Iceman, bicho. E ele chama o pescoço lá atrás, né? Pra pegar potência na pancada e fazer o primeiro ponto. Saque na paralela. Deu uma espirrada ali o Pablo. O Biel não consegue, ficou mais com medo da placa de LED, né? Pra não ralar o pé ali na placa. Então é 2 a 0, Índio e Felipe. É, rapaz. Parece até que vai repetindo aí o que aconteceu no primeiro jogo, né? Onde o Renan e o Neguinho abriram uma boa vantagem no segundo set. Fecharam em 2 a 0. Por aqui o jogo segue quente. Aí o Biel faz a levantada. Vem o trem. Bola! Pra baixo. Certeiro e fatal não deixar a Índio e Felipe se pirulitarem à frente. Incultar ali a diferença. Caindo pra 1 ponto. 1, 2. É o início do segundo set. Chamou o Tubarão voador. Na diagonal. Ficou na indefinição ali a dupla. Na marcação, Índio e Felipe. Não tendo muito o que fazer. Essa bola não volta. Aí a bola levantada. Iceman vai na rede. Liga a geleira! Congelante. Essa covardia do Felipe Iceman. Sabe aquele chuveiro que tá quente e só tem uma gota gelada no meio dele? É isso aí, ó. Na espinha. Pra arrebentar a defensiva. Pingo gelado do Iceman. 3-1. Quem vem pro saque agora é o Índio! Se combinasse não daria certo a rede. Joga junto com a tribo gelada de Índio e Felipe. Ice. Sacou, beijou a fita, caiu do outro lado. 4. 4 a 1, Índio e Felipe. E o Índio faz de novo o saque cheio de veneno lá pra cima. Do Pablo. Já mapeou. Vai lá em cima! Voo da Águia liberado! Voa, garoto! Voa! Voa! Aqui eu quero ver! Foi lá em cima, senhoras e senhores, mais uma peripécia do nosso futebol e chamado Voa da Águia. Criado nada mais, nada menos pelo nosso querido Titi, o Anderson Águia e o Pablo executa com uma perfeição enorme. Foi na rede, não quis saber de brincadeira e um trabalho danado que ele vai dar pra galera da manutenção. Porque quase que estraga ali a quadra, né querido? Aí a bola volta a voar de novo. Vai se bem, vai lá em cima, chama no talento, o Bial tá ligado. Pabllo ajeitou bem, vem o Bial, tenta o ataque, a bola explode ali no peito do Índio. Já passou de segunda e a vez do Bial ir lá em cima, balança na pancada pra baixo, essa bola não volta. A bola não volta a 3-4. Promete, viu? Promete muitas emoções nesse segundo sete, lembrando que o Bial e o Pablo precisam da vitória. Se quiserem sonhar com a grande decisão, porque vai forçar o tiebreak. Por enquanto o Felipe e Índio na frente, 1 a 0 na melhor de 3 nessa segunda semifinal. Vem bola pra cima. Iceman, tubarão, gelado e pinga em mim. Pingou, bonito ali o Ice. Frio, calculista e fatal. É, meu parceiro, isso é futebol aí. É o circuito brasileiro aqui em Goiânia. Vem a levantada, Pablo. Pablo, pra baixo. Bate no peito. Fibra, sabe da importância de mais um ponto. É o quarto, não quer desgrudar do marcador, pelo contrário. Quer empatar e quem sabe esse pirulitar na frente e assumir a liderança. Por enquanto, um ponto separa a Pablo e o Bial. Sim, Renan e Neguinho já estão de camarote ali, aguardando o adversário que sairá desse jogo. Aí a levantada, Iceman, de novo. Pinga o gelado, mas dessa vez chegou a defesa. Pablo vai tentar o troco. Foi lá em cima o Felipe pra defender. Ele vem no meio da rede. Nela fica. Ele vem um pouco longe, tava centralizado ali na quadra. A bola não passa. É empate de Bial e Pablo. Veja de novo. Tudo igual, 5x5 é o jogo. Toma pancada lá pra cima do índio. Vem ele, não vem não, porque a bola vai passar de graça. Ih, rapaz, conseguiu ali no reflexo o Bial soltar a defesa. Aí o Iceman levanta, vem o índio, liga a gotera. A tribo gelada no perdão. A marca mais um ponto. Dessa vez foi o índio, né? E tem gente que fala aí que o índio não sabe atacar de cabeça, viu? Morde a língua aí, malandro. Toma, quer de graça. 6x5. 6x5 é o placar do jogo. 6x5 é o que marca. Ali o nosso telão e também o placar oficial. Vem bola pra cima. Biel vai lá na rede. Chama a diagonal curta. Iceman busca essa bola, mas ela volta de graça. Pablo vai lá em cima. Tubarão voador. Essa bola pega na rede. Tá valendo. Iceman acelera na paralela. Segue voando o Mikasa. Lá vem o Pablo. Balança! O Chocalho acerta mais uma. Foi lá em cima e falou. Estátua geral. Palou. Palou não palou não. Cebolinha, dá segurada aí, viu? Geral parou. Chamou a diagonal curta. Acertou bem demais o ataque ali. O Pablo pra deixar tudo igual. 6x6 é o placar do jogo. Você que tá chegando agora, deixa o seu like. Participe com a gente. Mande sua mensagem. E aí, cara? Tá curtindo o circuito brasileiro de futebol. É a KZTV giganteando a com gigante. Vem bola pro alto. Vai lá na rede. Iceman! Um bate-estaca sinistro ali do Homem de Gelo. É quase que um chute, né, rapaz? De cabeça. Sai da frente que lá vem o Iceman, né, rapaz? Mandou o recado ali. Uma pancada pra baixo. Já chegaram ao sétimo ponto. Mais um saque lá em cima do Pablo. No peito. Levanta. Ali o Biel. Tem um chaque ataque. A bola tá viva. Iceman levanta. Vem o índio de novo. De cabeça. Liga a goteira. A marcação chega. A bola tá baixa na ponta do pé. Não vai voltar. Não vai voltar o Biel. Tentou trazer essa bola, mas no tocar da fita. Acabou quebrando a defensiva. Volta a ter dois de vantagem. Índio e Felipe oito. Veja lá, ó. O Pablo ainda salvou. O Biel achou que essa bola fosse passar de graça. Quando viu, já era tarde. Ela caiu à sua frente. Nada boa de fazer. Então a galera comemora. Quem torce pra Índio e Felipe estão na frente. Oito, seis. Oito, seis. É o placar do jogo. Olha o saque rasante lá pra cima do Pablo. Vem bola na rede. Tubarão voador. Índio para o achar pela bateu e voltou. Contra a golpe do Biel. Vai lá em cima. Tem defesa também do Iceman. O ralho esquenta. Vem o lobby. Pra fora. Lamenta-se aí o Iceman, né? Tinha todas as condições de escolher. O ataque preferiu. O ataque no fundo. Quatro. Tava até marcado ali pelo Biel. Acabou tirando demais. Foi no all-in. Jogou essa bola fora. Sete e oito. Vem a levantada. Vai lá Iceman. Tubarão. Gelado e voado. Pra chegar ao nono ponto. Nove e sete. É o placar do jogo. Mandar um abraço aqui. Apertado pro meu parceiro. Alô! Ale Oliveira. Tá ligado com a gente, né? Um abraço pra você, viu meu irmão? Beijo no seu coração. Obrigado pelo seu carinho. E pela moral de sempre, viu? Tá ligado aqui com a gente acompanhando as melhores e emocionantes partidas. Junto com a gente. Lúcio! Multicampeão. E toda a galera lá da L6S Arena. Boa garoto. Ele que é fechamento e casca de bala do meu parceiro neguinho. Pra quem não sabe, o Lúcio que eu tô me referindo, simplesmente o multicampeão, né? Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Stuttgart. Seleção brasileira e muito mais. E hoje joga futebol e como ninguém, viu? Um abraço, um beijo no seu coração também, meu amigo. Volta a subir a bola. Tem a acelerada de segunda, mas não foi na dele a marcação. Bola tá espetada, vai voltar de graça. Vem no 0800. Biel, boa levantada. Quem vai na rede não passa por ela, é o Pablo. Então chega ao décimo ponto a dupla Índio e Felipe. Abre três de frente. Um abraço também pro meu amigo Ramon PH. Também tá ligado aqui com a gente na KZ TV. Vem aí o Índio. Saque balanceado ali pra cima do Pablo. Vai na rede, Tubarão, na diagonal. A bola bate e morre, cai na aranha. É ponto de Biel e Pablo. Oitavo ponto. Troca o lado. Múltiplos de seis. Vira o lado, viu? Maurício Carvalho já trouxe pra gente, né? Por conta de ser um esporte que é jogado na praia, muitas das vezes, né? Onde começou. Tem a questão do sol, tem a questão do vento. Então tem esse combinado aí, tem essa regra de no múltiplos de seis trocar o lado por isso, que é mantido isso. Por questões climáticas e ser de igualdade pra ambas as duplas. Agora o Shark, ataque, foi pra fora. Então é mais um ponto. Abre e se pirulita na frente, Índio e Felipe. Você pode ver no replay, realmente a bola foi muito fora, né? Indiscutível ali. O ataque do Pablo, infelizmente, não acerta a zona que pontua. Rapaz do céu, pega essa imagem aí, viu? Como se você estivesse aqui dentro da quadra. Jogando junto com as nossas feras do futebol, hein? Vem de novo o Mikasa voando ali pra cima do Pablo. Boa levantada do Biel. Vai tentar o duplo? Vai tentar o duplo? Não! Para o trem bala ali o Homem de Gelo. Encarou a montanha gelada cá. King de Gelo pra tudo quanto é que é lado. Eu vejo lá o estrago que faz o trem bala no ataque. Olha o iceberg, nada, meu parceiro. Aqui a gente passa por cima de tudo. Pra chegar ao nono ponto. 9 e 11. É o placar do jogo. Boa de novo. A verde e amarela pro lado de lá. Agora passou de presente. Ali o Iceman tão seguro, meu parceiro. Segura que eu quero ver. Foi lá em cima o nosso querido Pablo. Pra chegar ao décimo ponto. É, não é o gigante da colina, mas é um trem bala. O nosso querido Pablo. Na verdade eu não sei nem se ele é Vasco, viu? Por isso que eu não sei se eu posso chamar ele de trem bala. O gigante da colina pula, vai pra cima. É o trem bala da colina, né? Agora explodiu a pancada do Iceman ali em cima do Pablo. A bola volta direto pra fora. Décimo segundo ponto do Indy Felipe. É o segundo sete. Que pode definir a segunda dupla na grande decisão do Circuito Brasileiro de Futebol. É bom demais ter você aqui comigo. É bom demais. E você aí, cara? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Outra pancada defendida ali pelo Índio. Tenta acelerada na diagonal longa. A bola não cai, tá longe da rede. E olha o Biel! Covarde! Muito covarde! E isso não se faz, Biel. Arranca os aplausos da galera. E o sorriso da rapaziada. Incrédula, né? Porque ele tava longe demais da rede. Mas achou uma diagonal ali, rapaz. Curtíssima, meu parceiro. Mas aí, aí, aí. O narrador fica como, né, cara? Vendido, cara. Joguei você lá em cima, meu padrinho. Porra, te dei mão a moral, cara. E tu me saca na rede, meu parceiro. Aí não, viu? No detalhe, Ramon Pita. É o treinador dos meninos da Bahia. Mas se me entrama ali com o Índio. E ele vem pro serviço. Sabe que balão no fundo de quadra foi buscar lá o Pabllo? Biel, levanta. Vê o Pabllo, balança o chocalho. Não cai a bola. Contra-ataque, puxa o arco. Solta a flecha! Obrigado. Pimba! Mais um pontaço de Índio. Mais um ponto pra dupla baiana. Veja de novo. A consertada do Felipe é qualquer coisa. Ele puxa o arco, solta a flecha. Explodindo no alvo adversário. Pra chegar ao décimo quarto ponto. 14 e 11. 14 e 11. É o placar do jogo. É, deixou um abraço pra minha rapaziada lá de São Pedro. Futebol em campo. E alô, Anderson. Tá ligado aqui com a gente. Valeu demais, né? Valeu demais ter você aqui comigo. Aí o Iceman vai lá pro serviço. Aí tentando emplacar 2x0 e chegar o mais rápido possível na grande decisão. Mas o Pabllo não vai se entregar tão fácil. Não vai se entregar tão fácil em curta. A diferença cai pra dois. Veja lá. Toma a saque lá pra cima do Iceman. Aí o índio. Boa levantada. Iceman. Testa firme. Mais forte demais. A bola vai pra fora. Ganha a sobrevida na parada. Ganha um ar dramático aqui na partida 13 e 14. Nada definido ainda. Essa é a gostosura do nosso futebol, né? Essa é a melhor parte do nosso esporte. Você que tá ligado com a gente que tá aqui na nossa live, segue lá, cara. Segue lá, quer dizer, no Instagram. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Seja membro. Aí o Iceman foi lá, viu um clarão à sua frente. Derrubou a bola e foi pra galera. Décimo quinto ponto de Felipe. Décimo quinto ponto de Felipe e Índio. 15 e 13 é o placar do jogo. Ajeita a areia com muito carinho, com muito cuidado. Também ali o índio concentra, respira fundo. Reta final de jogo. Tão bem próximos de chegar a mais uma final na sua carreira. Tubarão voador não. Voador não. Calma, narrador que ainda tem jogo. Calma que a dupla de preto não vai se vender tão fácil. Não vai entregar a parada. É, a Isa Show tá aqui dando flechada no nosso chat. Bom demais, viu? É bom demais ter você aqui comigo. 14 e 15, reta final eletrizante que promete muitas emoções. Esse é o nosso futebol e sejam todos e sejam todas muito bem-vindos. Olha o pingo de saque. Mais um ponto gelado aí do Iceman. 16 e 14. Lembrando que Felipe e o Índio já venceram o primeiro set. Se venceu o segundo é fim de papo. Aí vão pra decisão. Contra Renan, Billy e Neguinho. Felipe e Índio que defendem aí o título. No circuito brasileiro de futebol. E quando nesse momento é solicitado o tempo pelo Biel. E pelo Pablo. Chamaram ali no pedido de tempo. Cabral Sete. Também tá aqui ligado comigo. Galera segue mandando o seu alô. Deixa eu ver quantos likes tem, né? Aí não, cara. Aí não, minha gente. Somos quase 7 mil conectados aqui. Na Cazé TV a gente não bateu nem 3 mil likes, cara. Não é possível. Deixa o seu like aí e dá essa moral. É, você já tá ligado que tem Eurocopa aqui na Cazé. Aqui vai ter Olimpíadas aqui na Cazé. Terça-feira tem X1 aqui na Cazé. E hoje rolando o futebol. E circuito brasileiro de futebol, hein? Deixa o seu like aqui. É um show de transmissão. É show de esporte, cara, pra você. A arbitragem forma o final do pedido de tempo. E olha, segue ali gesticulando bem ali o nosso Biel. Você vai vendo aí no detalhe, ó. Vai falando ali com o Hellboy. Cumprimento agora e fala, né? Pô, meu parceiro. Maurício Carvalho na quadra. Pivo. E no dia das mães, agora já era. No dia das mães, tá aqui o bebezinho, coisa mais linda. Curtindo o futebol. Ele fala com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Tá gostando? Sim, demais. E a torcida, pra quem? Vixe-maria. Pra quem? Pro bom espetáculo, pode ser? É o Vixe-maria não tá jogando não, viu, Maurício? É isso. E tá gostando do evento? Demais. Show de bola, ó. Parabéns pra todas as mamães. Sintas homenageadas. Vamos pro jogo, vital. Boa, Maurício! É a galera feliz da vida aqui acompanhando o nosso circuito brasileiro de futebol. Olha o que é a pronta. Fazendo valer o pedido de tempo. Sabe da importância de se impor. Após essa parada, a dupla Biel e Pablo chamou a goteira do Tubarão ali. Pimba! Bola na areia. 15 e 16. Aí o saque venenoso lá em cima do Iceman. Índio levanta Iceman. Vem na bola. Testa firme! Senhoras e senhores, match point para a dupla baiana. A bola trabalhada. Esse meio vai pra um lado, pescoço pro outro. Bola na areia. Pronto da dupla. Índio e Felipe. 17 e 15. Se essa bola não voltar, é fim de papo. Se essa bola não voltar, meu parceiro. Índio e Felipe vão de novo pra final do campeonato do nosso circuito brasileiro de futebol. Vem pro serviço aí o Índio. Saque sem peso no fundo de quadra lá pra cima do Pablo, que vem na rede. Shark ataque no peito do Índio. Puxa o arco. Soltar a flecha! Pra carimbar no alvo adversário e a passagem pra final. É, Brasil! Segura essa decisão, viu? Renanville e Neguinho contra a Índio e Felipe 2x0!